Minhas senhoras e meus senhores, muito boa tarde. Quis a história que eu fosse a primeira interveniente neste painel, talvez por ser a mais nova do grupo. A UNITA celebrou, a 13 de março, os 57 anos desde a sua fundação. Foi por altura da realização do primeiro Congresso Constitutivo, em 1966, na localidade de Muangai, que foram lançados os princípios fundamentais que norteiam a UNITA, incorporados no projeto dos Conjurados do 13 de março, que define as linhas orientadoras da luta, as razões da criação da UNITA, os métodos de luta e os objetivos que continuam atuais no contexto político, econômico e social de Angola. A fundação da UNITA tinha como propósito libertar a Angola de todo o tipo de dominação estrangeira e devolver aos angolanos a dignidade e a cidadania que lhes haviam sido usurpadas pela ocupação colonial portuguesa. Para o Dr. Savimbi, a liberdade, a independência e o desenvolvimento dos povos africanos não têm preço. Estes valores conquistam-se com o sacrifício supremo das nossas vidas. Os ideais de liberdade e de independência, perseverança na ação e a recusa da resignação foram por si sempre defendidos e que devem servir de farol para a juventude angolana e africana. Como surgiu o sentimento de liberdade e independência no Dr. Jonas Malheiros Savimbi? Desde pequeno, foi acompanhando o sofrimento dos angolanos. Seu pai, Lote Malheiro, e outros nacionalistas, como o professor Eduardo Ecundi, ficaram muito marcados pela injustiça e maus tratos pelos quais passavam muitos angolanos vítimas de deportações para São Tomé e Cabo Verde. O trabalho forçado nas plantações de algodão, café, sisal em Angola. O pai Lote Malheiro, conhecedor desta realidade, foi o grande inspirador da revolta que se criou na mente do jovem Jonas Malheiro. Contra o regime colonial português, inculcou nele a coragem, a determinação, para nunca aceitar a humilhação. O período da escravatura e o colonialismo. Durante três séculos, os esclavagistas deportaram milhões de angolanos e africanos para as fazendas dos colonialistas, holandeses, britânicos, espanhóis das Américas e para o Brasil. Os escravos foram arrancados da sua terra natal para irem irrigar, com o seu suor e o seu sangue, as plantações e as minas do novo mundo. O tráfico de negros esvaziava o país dos seus melhores filhos. O povo angolano opôs-se ao esclavagismo, resistindo contra a dominação colonial portuguesa. Esta resistência durou até ao fim da Primeira Guerra Mundial e fez com que, apesar dos seus esforços financeiros, o colonizador português nunca conseguiu conquistar o coração das populações angolanas. É por isso que o colonialismo utilizou a arma da demografia. Procurou reduzir o número de autótonos negros, utilizando o tráfico de escravos. Desta forma, eles pensavam perpetuar a sua presença, a sua influência e, numa só palavra, a sua civilização. A prova está no facto de que, em 1921, o governador Norton de Matos proibiu o uso das línguas africanas em Angola. Oliveira Salazar, em 1930, quando assume interinamente a pasta das colónias, promove a publicação do chamado Ato Colonial, que substitui o título V da Constituição de 1911, que será mais tarde incorporado no texto da Constituição, em 1933. Esta lei padrão da colonização portuguesa, proclamava no seu preâmbulo a missão de promover a colonização propriamente dita com a expansão da raça. Fim de citação. Quanto ao indígena, a lei considerava não civilizados todos os indivíduos de raça negra ou seus descendentes, que possuíssem ainda a ilustração ou os hábitos individuais e sociais, pressupostos para a aplicação integral do direito público e privado dos cidadãos portugueses, e previa a passagem do indígena ao regime de cidadania, efetuada através de provas discricionariamente controladas pela autoridade colonial, desde que tivesse mais de 18 anos, falasse corretamente a língua portuguesa, exercesse uma profissão, arte ou ofício, que lhe assegurasse o rendimento necessário à sua manutenção ou possuísse os meios suficientes para esse fim. Que tivesse uma boa conduta e adquirisse a ilustração e hábitos pressupostos para a aplicação integral do direito público e privado dos cidadãos portugueses, e não tivesse sido conotado como refratário ou desertor do serviço militar. Todos estes fatores que levaram o angolano a consentir grandes sacrifícios, fruto da colonização, despertaram no Dr. Savimbi um sentimento de revolta e um propósito firme de encetar a luta para a libertação do país e fazer de Angola uma pátria para os angolanos, onde todos pudessem viver em dignidade e em igualdade, no respeito pelas diferenças. O Dr. Savimbi foi o primeiro líder angolano a falar em independência total. Relativamente aos blocos políticos e aos potentados econômicos que esmagavam o país, que sendo potencialmente um dos mais ricos no mundo, mantinha as populações num estado de impressionante pobreza. Segundo o jornalista Agbobli, que entrevistou o Dr. Savimbi, citamos, para além da independência total de Angola, o Dr. Savimbi visava, na verdade, a regeneração da África e a reabilitação da imagem do negro de África na consciência universal. René Dumont, um escritor francês, tinha desenvolvido, numa obra intitulada L'Afrique étranglée, em que escreveu A África rural e pobre tem cada vez mais fome, o que compromete a sua independência e acentua a sua dependência. O desenvolvimento africano tem de ser totalmente repensado, em primeiro lugar, pelos próprios africanos, que devem contar, antes de mais, com as suas próprias forças. Fim de citação. O inegável mérito do Dr. Savimbi foi o de ter deixado aos angolanos o seu pensamento mestre, o que permite que a defesa da causa se mantenha firme até os nossos dias. Vamos fazer uma breve abordagem sobre fins imediatos e objetivos da UNITA, contidos na resistência em busca de uma nova nação. Primeiro, mobilizar todos os angolanos, principalmente os mais oprimidos, para que se tornem numa base sólida para a luta pela libertação nacional. Segundo, combater arduamente o analfabetismo para que se crie uma consciência política das massas angolanas. Terceiro, unir todas as forças populares angolanas que estão determinadas a combater, sem descanso, a dominação colonial portuguesa. Quarto, preparar o povo angolano para a luta pela libertação nacional, que pode ser longa e dura. Quinto, espalhar em todos os angolanos que vivem fora do país a ideia de que uma independência real para Angola só pode ser conseguida através de uma luta armada contra o poder colonial português dentro do país. Para terminar, gostaríamos de dizer o seguinte, o nosso tema é liberdade e independência total para os homens e para a pátria-mãe. Quando falamos de liberdade, queremos espelhar a ansiedade em que os angolanos viviam durante cinco séculos de colonização portuguesa. Por isso, a primeira oferta que o Estado tem para os seus filhos é quebrar as algemas da opressão. Liberdade é o direito ou a condição que uma pessoa tem de poder dispor de si e assegurar a sua autonomia no seio da sociedade. Assim, como a liberdade de poder participar ativamente na vida política, econômica e social do país ou a garantia que todos os cidadãos têm de não serem impedidos do exercício dos seus direitos, exceto nos casos determinados pela lei. independência significa que Angola deve sentir-se totalmente livre de qualquer sujeição em relação a outros Estados. Ela exprime permanentemente a autodeterminação de um povo e a assunção do seu destino à negação da submissão a outros povos ou Estados. Quanto ao conceito total, consiste na capacidade de se poder estabelecer relações com todos os países, mantendo o não alinhamento e tendo sempre em consideração a defesa dos nossos próprios interesses. Homens, para UNITA, o homem angolano é o primeiro, é o segundo, o angolano sempre. Pátria e mãe, é o valor transcendental que emana de todos os angolanos e devo uni-los para Angola ser perene e contribuir qualitativamente para o progresso da humanidade. Muito obrigada pela atenção dispensada. Muito obrigado. Muito obrigado. Mais uma salva de palmas para a...